Música Mandamos de costas uma pedra e marcamos no calendário a data de casamento. É uma imagem que sintetiza a relação com o menir ou rocha dos namorados. Uma forma divertida de evocar um ritual pagão associado à fecundidade que as mulheres solteiras realizavam na segunda-feira de Páscoa. A rocha tem mais de dois metros de altura em forma de cogumelo e na parte de cima tem várias pedras pequenas que anunciam o casamento para quem as enviou para lá de costas para o menir. A queda da pedra no chão significa uma espera de mais um ano para o casamento. Há várias no chão, sinal de desalento, mas também de esperança para algumas pessoas que apanham as pedras e repetem o lançamento até terem sucesso. Vou mandar a terceira. Diz que é por cada ano. Não é de espera. Por cada pedra há que agarrar. Fica-se um ano à espera do casamento. E, portanto, como eu costumo dizer, não há uma das sem duas, não há duas sem três e olha e vai à quarta. Não é fácil. A base superior da rocha tem uma ligeira inclinação e já está repleta de pedras. No entanto, Sónia Gomes acredita que vai ter sucesso. Não, não é difícil. Aliás, se for de frente, eu há bocadinho consegui porque nós já tínhamos cá estado e atirei e à segunda consegui. E agora fui ler e, portanto, vi que tem que ser com a mão esquerda e de costas e pedir aos santinhos, efetivamente, que ajudem. O tamanho da pedra tem alguma coisa a ver? Poderá ter. Eu, sinceramente, não estou a escolher pedras muito grandes. Estou a escolher umas pedras mais medianas, mas já vi que ali em cima tem pedras bastante pesadas e com um formato já assim bem grandinho. Perante as várias tentativas e a escolha acertada das pedras, é a crença que se sobrepõe aos cálculos. A matemática final é não desistir. Insiste, persiste e não desiste. E continuar. Sim, pelo menos acreditar da mesma forma como é robusta a pedra. Exatamente, sem dúvida alguma. Eu acho que é isso que nos faz também estar aqui, não é? A Rocha dos Namorados está numa base das entradas de São Pedro do Corval no Conselho de Reguengos de Monserar. O lugar está sinalizado e é frequente as pessoas fazerem uma pausa na viagem. O Manir, ou a Rocha dos Namorados, está classificado como imóvel de interesse público e no passado foi objeto de cristianização ao ser esculpida uma cruz numa das faças da rocha.